Então, a gente vai defender um dos acusados dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ah, ok. Todo mundo tem direito a uma defesa no devido processo legal, ainda que eles mesmos tenham produzido centenas de provas contra eles, cometido os crimes ao vivo no Brasil todo, e ainda filmado e postado novamente eles mesmos. Mas ainda assim tem o direito a defesa, nem que seja pra tentar uma pena menor, né? Sim. E o advogado vai comparar o cliente dele. Com quem? Um caso antigo, uma história muito famosa. Sério? De qual caso? De Jesus. Oi? Ele vai comparar o cliente dele com Jesus quando foi mandado diante de Pilates. Pilatos. O quê? Pilatos. Pilates é aquele exercício físico de madame. Isso, isso. Ele vai citar quando Jesus foi pra frente de Pilatos e ele disse não ver crime algum naquele homem. Mas no caso do 8 de janeiro, todo mundo viu os crimes. Não importa. Ele diz que mesmo não vendo os crimes, Pilatos condenou Jesus. Mas não tem uns papo de que Pilatos, na verdade, jogou a decisão pra galera e o povo que escolheu soltar um outro cara em vez de Jesus? E por isso até que ele disse que lavou as mãos, que ele não tinha nada a ver com aquilo? Exatamente. Então, na verdade, não foi ele que condenou Jesus nesse caso, né? Não importa. Ele vai dizer. E vai falar que lavar as mãos não isenta ninguém. Mas ninguém tá dizendo que lava as mãos no caso dos golpistas, não? Ou tá? Não importa. Esse cara mesmo tem um vídeo dele dentro do plenário depois da invasão com uma camisa pedindo intervenção e incentivando as pessoas a ir pro golpe. Então, o advogado tá negando o vídeo? Tá dizendo que é falso. Que o vídeo não existe? Que não é o cara no vídeo? É um sósia, um irmão gêmeo do mal. Não, porque eu vi mulheres de areia que tá até reprisando e lá tinha a Ruth e a Raquel. E todo mundo sabe que a Ruth é boa, a Raquel é má, por causa do Tonho da Lua, que ele falava que... Não, ele vai dizer que não tem crime mesmo. Entendi. Mesmo tendo. Exatamente. E também o advogado vai meio que xingar os juízes. Oi? Ele vai meio que ofender os ministros do STF, mas terceirizando a culpa, dizendo que eles são as pessoas mais odiadas do país. As mais odiadas? Não, porque me parece uma afirmação meio forte, não? Primeiro que quem odeia eles, atualmente, no geral, são os eleitores do inelegível. Que não são maioria no país, como a gente já pôde ver nas eleições. E depois que quem não vota no inelegível, tende a odiar o próprio inelegível, por exemplo. Então só daí já acho difícil dos juízes do STF serem os mais odiados. Faz sentido. Sem falar que tá cheio de gente pra se odiar no Brasil, né? Só de influência fazendo cagada e falando idiotice, todo dia tem um novo. Outro dia mesmo teve um falando que entregador que não quer subir pra levar a comida na porta do apartamento das Dondocas tinha que levar soco na cara. Sério? Sério. Mas isso aí é papo pra outra hora. Mas quer dizer então que o advogado de defesa vai falar isso pras pessoas que vão julgar o caso dele? Exatamente. Ah, vai dar super certo. Não, tem muito potencial isso aí mesmo. Realmente, por que ele não aproveita, experimenta também chegar no restaurante e falar avisa pra aquele bosta do cozinheiro, dessa pocilga que eu quero uma sopa no capricho. Pra ele ver o que vai vir nessa sopa. Se bobear, é mais fácil citar o que não vai vir nessa sopa. Faz sentido. Mas ele vai falar mesmo assim. Só fico tranquilo porque ninguém aprovaria uma ideia dessa. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a vossas excelências que há mais de 2 mil homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante o Pilatos. E ele disse, não vejo crime algum desse homem, mas ainda assim condena Jesus. Sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua lavação de mão não tira a sua culpa. Um deles é Aécio Lúcio Costa Pereira, preso no Senado. Aparece nesse vídeo dentro do plenário que viralizou nas redes sociais. Mostrando o rosto com uma camiseta pedindo intervenção federal, ele incita a desordem. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Vai dar certo. Não desistam, saiam nas ruas. Ele também é acusado de ter depredado espaços da cama. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, o avô salense tem que ter a consciência que vossas excelências são pessoas odiadas desse país. Mas essa é uma realidade que vossas excelências têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. O presidente está bem, não vou falar com a imprensa, não. Está preocupado com a imprensa. O que foi a vida ontem? Naquê? E aí? Gente! Estou inventando história. O presidente está bem, está recebendo essa gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, estamos lá na frente, que é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente com o Ministério do Nordeste com o General Richard. Estão na chuva, estão no suco. Eu sei. Não só fica... Tenta, tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. Aqui no SNU. Senta em casa. Está lá conversando. Está lá conversando. Deixa, deixa, deixa. Gente, eu não vou deixar aqui. Não pode, pode. Eu só falei. Não, pode, pode. Faz o quê? Fazendeiro? Fazendeiro? Fala com o Brasil. É o agro. É o agro. Para quem está espalhando fake news, galera, aqui é direto da fonte, viu? Informações direto da fonte. Hoje nós decidimos passar aqui, no live do presidente. E graças a Deus conseguimos aqui, ao vivo, informação direto da fonte. Enquanto isso, nos bastidores da luta contra OS golpistas. Vamos também prender OS que deram o golpe contra Dilma? Claro que não. Já esqueceu que fomos nós? Jota Camelo O primeiro advogou Como quem faz um comício E num grande precipício Seu cliente ele empurrou Afrontou o STF Como fosse um cabaré Agiu como um mequetrefe Atirou no próprio pé Se mostrou despreparado Pra exercer a profissão E o réu foi condenado Dezessete de prisão O segundo advogou E pensou É minha chance Essa corte tem alcance Que vai consagrar meu show E raivoso quis ali Mencionar Maquiavel Misturou Sainz o Perri Se ferrou e ferrou o réu Se mostrou o principiante Um tremendo sem noção E assim naquele instante Virou janta do xandão A terceira advogou Tão nervosa e ofegante Parecia uma estudante Com pavor do professor E chorou trêmula e tensa Não entende nem o que faz Já escreveram a sentença Repetiu chorando mais Todos foram condenados E eu cheguei na conclusão Com esses tais advogados Nem precisa acusação Maquiavel escreveu O Pequeno Príncipe E se insupereu Santo Patrono dos Causídicos Causídico 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 Causídicos Nome masculino Plural de Causídico Nome masculino 1 Defensor de causas judiciais Advogado 2 Jurisconsulto 3 Depreciativo advogado Que embaraça as questões Com artifícios Do latim Causídico Advogado Sinônimos Advogado Rábula Rábula Rabule 1 Advogado Que embaraça as questões Com artifícios 2 Brasil Indivíduo Que exerce advocacia Sem estar qualificado Para o fazer 3 Homem Que fala muito Sem chegar a uma conclusão Nome feminino 1 Pequeno papel Em peça teatral 2 Pequena cena De carácter Cômico Skate Do latim Rábula Mal advogado Sinônimos Fala barato Fala barato Fala barato Falebera tu Nome de dois gêneros Depreciativo Pessoal Que fala muito E frequentemente A despropósito Paurador Irresponsável E de falar Mais barato Duas questões simples 1 Quem deve ter pena maior O bagrinho Que fez parte Da manada golpista Os generais Que permitiram As concentrações Diante dos cartéis 2 Vamos apodir Penas abusivas Por golpe de estado Contra mequetrefes Enquanto os generais Sequer são réus O socialismo Com características Chinesas Tornou-se o porta Estandarte Do desenvolvimento Socialista Do século XXI Temos a responsabilidade A capacidade E a confiança Para fazer Contribuições Históricas Para o progresso Do socialismo Científico O sucesso Da China Prova que o Socialismo Não está morto Está prosperando Imaginem só isto Se o socialismo Tivesse fracassado Na China Se o nosso Partido Comunista Tivesse desmoronado Como partido Na União Soviética Então o socialismo Global Cairia numa longa Era das trevas X e Jinping Atenção enfermagem brasileira O piso da enfermagem É lei E tem que ser cumprido Se você Trabalhador Está se sentindo Abiaçado Constrangido Ou coagido A aceitar um valor Abaixo do que Estabelecido na lei Denuncie ao Ministério Público do Trabalho Essa denúncia Pode ser feita Anônima E você estará Garantido Na sua privacidade Contem com o nosso Mandato Nosso mandato Já apresentou Uma denúncia Junto ao Ministério Público do Trabalho Contra uma empresa Que estava Constrangendo Trabalhadores A aceitar Um valor inferior Contem sempre comigo